Está na hora da conversa Da conversa do adeus Mas eu não te mando embora Já é tempo de dizer Das asas partida Mas eu não te mando embora Não me mandes embora Cruzes de Cristo Caem dos céus Sobre este império Que Deus nos deu Cruzes de Cristo Caem dos céus Sobre este amor Que Deus nos deu Que Deus nos deu Que Deus nos deu Que Deus nos deu Cruzes de Cristo Caem dos céus Sobre este amor Que Deus nos deu 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 A CIDADE NO BRASIL